E o super sorteio mensal do mês de junho está maravilhoso. Simplesmente uma K47 Wild Lotus, uma Glock Emerald e todas as facas Gama Doppler do CS, incluindo Butterfly, Carambite, M9, Bayonetta e muito mais. Esse super sorteio está avaliado em R$ 95 mil. E para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom CALVO e preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Guilherme Leal, tá aí meu querido? Mentira, verdade. Estava interagindo aí na live, vamos lá. Cupom CALVO, 30% de bônus, 150 dólar, vai virar 195 porque o cupom CALVO dá 30% e fé em Deus de Jay foi. Saulo, fiz um provébile 99889 e ganhei uma luva de 82 dólar com 80 centavos. Ai, você tá bem demais, meu querido. Guys, aqui o bagulho é o seguinte, 400 dólares, Bowie Marble Fade, ursos, ursos Marble Fade. Quero ganhar ela com 10 doleta. Nós temos apenas 19 tentativas e o último tiro vai ser com 15. Fé. Acelera, 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 mas um pouquinho. Ah, 16. Freia! 92! Ah, mano, 92, 9. Se fosse 9, 9, 9, era nossa essa faquinha. 92, 9. 23. Freia, 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 freia. 55. Fé, fé que vai vir, guys. É 1% de chance e 99% de fé. Guys, quando que é a final que o G3X já tá ou é semifinal? 89, ah, por que não 99, né? Semifinal, quando que é o jogo? Amanhã é a semifinal e a final. Daora. E aí, se o G3X for campeão, é 1 milhão de dólares que o Gal vai distribuir entre os jogadores, né? Achei muito foda isso. Para, meu Deus do céu. O Gal vai distribuir 1 milhão de dólares entre os jogadores. Vai dar o quê? São quantos jogadores ali no time? Tem o quê? Tem uns 20, cara? Umas 20 pessoas? Então, paga. Tamo falando aqui do Gal Gal. E toma Ursus Marble Fade, que não tá disponível. Ah, mas tem qualquer outra coisa. CS igual ponto net, cupom calvo, 30% de bônus no seu depósito. Chama! 150 dólar virou 400 dólar. Vamos ver o que a gente vai pegar pra ele. Tem talon. Talon é uma bela de uma escolha. Luvinha e fé. Imagina se paga essa luvinha aí também, ele fica com faca e luva. Já chega beitando na primeira. Fé. Freia, 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 freia. Fé! 27. Mano, acho que eu vou dar ali o tilambuco, velho. P. Toma! Mano, saiu de talon mais luva. Com depósito de 150 dólar. 150 dólar, viu? Talon ultraviolet de 374. Mais uma luva de 73. Tá feliz, meu querido? Deixa eu ver o que ele tá falando aí no chat. Estou tremendo. Fé, fé. Meu coração não aguenta. Meu Deus, God. GG demais. Valeu, meu Deus. Tá feliz o menino? Tá feliz o menino? Como que não tá, né? A Bineira Abimael. Toma essa faquinha na Saulo, menino. Vou te marcar lá no Insta, meu rei. Marca, marca nós. Chama. Ó, já chegou aqui a luva dele. Já chegou a faca, na verdade. A luva, eu não sei. 2.582 reais. 2.582 reais a faca. Meu Deus. Tu é forte, hein, papito? Tu tá com a tocha, hein? Tu tá com o plaquê no bolso. Vixe, Maria. Olha o tanto de faca. Olha o tanto de faca, meu. Ele tem medusa? Não, é uma alpe-exo-esqueleto. Tipo uma medusa, né? Tipo, de longe parece uma medusa, não parece? Na hora que tá aqui no inventário, passou batido. Saulo, traduz a mensagem da faca. Ó, o chinês falou diretamente pra você aí, tá bom, meu lindo? É pra tu essa frase. Eterna violeta, imutável, eu te amo. Ó, tá lá. E já chegou a luva também, mais 473 reais, totalizando um kit de 474, mais 2.582. 3.056 reais, que dá 571 dólares com um depósito de 150 usando o cupom CALVO. Pro inscrito, 100% de lucro, mas caso ele que tiver... Porque, por que 100% de lucro pro inscrito? Porque fui eu que depositei. Mas caso ele que tivesse depositado, né? Caso ele tivesse colocado o dinheiro, seria 571 menos 150. Seria um profite de 421 dólares. Como fui eu que depositei pra ele, 571 dólares limpinho no bolso, véi. Ó lá, luvinha e faquinha. Coisa linda. Sersigol.net, cupom CALVO. 30% de bônus no seu depósito. Chama!